Olá pessoal, aqui é o professor Benjamin. Nós vamos continuar com o assunto de área das figuras planas com o trapézio e o círculo. O trapézio é esta figura que tem base maior, esse lado aqui, base menor e altura. Agora, existem outras formas de trapézio, mas, em geral, a área vai ser igual para qualquer outro tipo de trapézio. Então, a área de um trapézio é a base maior mais a base menor multiplicado pela altura, tudo isso dividido por 2. Um exemplo, para a base maior do trapézio igual a 8 metros e a base menor igual a 5 metros e a altura dele igual a 4 metros, qual o valor da sua área? Então, a área, está aqui a formulazinha da área do trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Substituindo nossos dados, a base maior vale 8 metros, a base menor vale 5 metros e a altura 4 metros, então vai ficar 8 mais 5, isso tudo multiplicado por 4 e dividido por 2. 8 mais 5 dá 13, 13 vezes 4, dividido por 2, então 13 vezes 4 dá 52, dividido por 2, então 52 dividido por 2 dá 26. Então, a sua área, neste caso aqui, é 26 metros quadrados. Então, está aqui o trapézio. O círculo, esta figura aqui, temos aqui, este elemento que é o raio, que é a distância do centro até qualquer parte da periferia aqui, o círculo, corresponde exatamente ao raio. Então, a sua área é igual a π vezes o seu raio elevado ao quadrado. Esse π, ele é um número irracional e corresponde a aproximadamente 3,14. Alguns exercícios não pedem para você adotar esse número, pedem para você calcular em função dele, em função do π. Outros exercícios pedem para você substituir essa informação, que π vale aproximadamente 3,14. Exemplo, para o raio igual a 5 metros, qual o valor da área do círculo? Vai ser π vezes r², então vai ser igual a π vezes o valor de r, que é 5 elevado ao quadrado. 5² vai dar 25, vou colocar aqui na frente e colocar o π depois. Então, 25 π metros quadrados. Está aí um exemplo de como calcular a área do círculo. Valeu, obrigado pela atenção e se inscrevam no canal e arrochem o like aí!